O que é o portal da Amazônia? Somos conhecidos como o portal da Amazônia, Guarantã do Norte. E a situação aqui faz jus ao nome, viu? Nós não estamos em meio a um canavial ou uma plantação, nós estamos no centro da cidade. Mas a situação que está uma vergonha precária é que a coisa está feia, literalmente muito feia. Dá uma olhada aqui, nesse canavial, aqui na Rua dos Cajueiros, certo? No centro da cidade. Olha a situação, as pessoas que moram ali, por conta, se quiserem limpar, tem que pegar uma enxada e vir limpar, né? Então nós paramos aqui já há um tempo que está desse jeito e viemos então fazer essa matéria. A reportagem é cobrança ao Poder Público para que tomem uma providência, porque nós estamos no centro da cidade. Você pode ver aí, ó, cana plantada, tem até caju. O cajueiro, inclusive, que já deu até fruta. Olha lá que legal, cajuzão bonitão. Rapaz do céu, está vendo? Isso você só vê em Guarantã do Norte, no portal da Amazônia, certo? Nós estamos no centro da cidade e está um verdadeiro matagal. Então o pedido, claro, é que o Poder Público tome uma providência para que seja evitado. Por quê, Jones? Qual o problema de ter esse matagal? Pode estar atraindo animais peçonhentos, como escorpião, aranha, cobra e daí por diante. Como você pode observar, nós estamos rodeados por casas. Por quê? Estamos no centro da cidade. Essa é uma situação vivida pelos moradores aqui da região que pedem uma providência. As imagens do cajueiro, do canavial e do matagal são de Renan Bottega. Jones Luz, direto da selva amazônica, no centro de Guarantã, para o jornalismo da Record.